Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, abriu a sessão ordinária desta terça-feira com uma demonstração prática do Sistema Eletrônico de Informações. Trata-se de uma nova ferramenta que passa a ser adotada pelo Parlamento a partir do dia 2 de junho para realizar a tramitação de processos administrativos internos de forma digital, eliminando o uso do papel. Nadal fez a assinatura digital de um documento ao vivo durante a sessão e ressaltou a praticidade do novo sistema, que tem o objetivo de aumentar a economia de recursos e aprimorar a eficiência do Parlamento catarinense. O TRF4 já pratica esse sistema e os resultados são resultados positivos em matéria de economia, de transparência, de agilidade. E agora nós selamos historicamente esta iniciativa aqui no Parlamento catarinense. Com a assinatura deste primeiro ato na tarde de hoje, nós anunciamos o início de todo este sistema para a partir do dia 2 de junho. O Sistema Eletrônico de Informações foi criado em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e hoje é usado por diversos órgãos em todo o país. De acordo com Mauro de Nadal, este é apenas um primeiro passo em direção à modernização dos procedimentos da Assembleia Legislativa. Em breve, o objetivo é estender o uso do sistema digital também para os processos legislativos. O passo seguinte agora é transformar os atos legislativos propriamente ditos, que são as tramitações nas comissões de todo o processo que hoje também é volumoso, transformá-lo também em um processo digital. Mas isso a Assembleia já está trabalhando, já está organizando e acredito que ainda neste ano a gente consiga fazer a efestivação também do processo legislativo de forma digital. Legenda Adriana Zanotto